Bom, é prazer mais uma vez falar com vocês. Estamos aqui para a apresentação oficial da nova Comissão Técnica do Botafogo para a temporada de 2020. Nós procuramos, depois da saída do professor Claudinei, a quem eu agradeço o empenho, o trabalho, a dedicação, procuramos agir rápido e buscar um nome que nós tivéssemos a segurança de conhecer o trabalho, de saber como é o dia a dia, como é o vestiário, a proposta de trabalho, o estilo de jogo. E acho que, nesse momento, não poderia existir um nome melhor do que o Moacir Júnior e o Altair Coimbra. Dois profissionais que já passaram pelo Botafogo, o Moacir tem residência na cidade, quer dizer, conhece talvez melhor que qualquer outro a realidade do Botafogo, a importância desse momento, a importância de tirar o Botafogo dessa situação, da permanência na Série B. E conhece o clube, conhece a nossa história, conhece a nossa trajetória. Então, foi uma conversa até que rápida, né, Moacir? Nós temos aí um bom relacionamento. Desde 2017, trocamos muita figurinha e é um prazer tê-lo de novo. Moacir, Altair, sejam bem-vindos. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir juntos, remando para o mesmo lado, trazer de novo alegria para a nossa coletividade e tirar o Botafogo dessa situação. Sejam bem-vindos e bom trabalho. Obrigado. Vamos começar as perguntas. A primeira pergunta, professor, bom dia, é do Jorge Vinícius, da Rádio 79, Grupo Tati. Moacir, quando foi contratado pelo Botafogo, como foi essa negociação? Com quem você acertou? Dá para salvar esse time do rebaixamento ou só com reforços? Bom dia, Jorge. Bom dia a todos, né? Realmente é uma satisfação, um prazer muito grande para mim estar novamente aqui nessa sala, onde tivemos aí um 2017 muito positivo. E agora, diante do desafio, a gente está muito entusiasmado. É uma missão realmente que é dada no momento de dificuldade do clube. E eu acredito, sim, acredito que a gente possa melhorar bastante a performance com esse grupo. E a questão dos reforços é uma questão que tem que ser pontual. Precisamos. Não está fácil também, o mercado está bastante agitado por causa da pandemia. Então, todos os calendários estão em andamento, mas a gente tem bastante conhecimento, tem bom relacionamento. E vamos primeiro abraçar esse grupo que está aqui e tentar extrair o melhor deles. E, após isso, a gente pensar pontualmente com bastante inteligência naquilo que possa vir para agregar e para multiplicar, não vir mais um. Agora, a pergunta é do Nano Medeiros, da imprensalivre.top. Moacir, bem-vindo de volta. Você é da cidade e tem acompanhado o Botafogo. Com esse elenco, é possível livrar do rebaixamento? Tem até o dia 9 do 12 para trocar sete atletas. Vai exigir e indicar alguns? Então, na verdade, a gente vai buscar com muita inteligência, como eu falei. Primeiro, sentir a reação do grupo, desse grupo que está aqui, que é um grupo que foi contratado para fazer uma boa Série B. E, por qualquer circunstância, a coisa não está acontecendo, mas é importante a gente agora também passar para eles. Depois de três anos, voltamos mais maduros, mais experientes na questão de todos os aspectos. E a gente vai procurar passar para eles essa confiança, para que eles possam fazer os jogos bons e representar bem o Botafogo e conseguir os pontos que a gente precisa. Moacir, agora a pergunta é do Marcos Andrés, da Rede Fé, K8 Rádio TV. Ele diz, seja bem-vindo mais uma vez, Moacir Júnior. Sabe do respeito e amizade que temos. Tenho absoluta certeza que vem acompanhando o Botafogo. Vê possibilidade de mudança de posicionamento tático para abrir novas perspectivas de jogadas com este mesmo elenco? Enxerga outras características que possam mudar radicalmente a performance da equipe? Então, a gente realmente vai procurar mudar sim, naquilo que for necessário. Existem dentro do elenco jogadores que fazem mais de uma função. E a gente vai procurar indicar, dentro daquele modelo de jogo que a gente acredita, dentro do grau de dificuldade da Série B, que a gente conhece bem. É um campeonato que eu qualifico mais difícil do que da Série A, porque os espaços são menores, porque o grau de competitividade é maior, assim, a nível de marcação, a nível de tudo. Então, a gente precisa realmente se reinventar dentro do nosso elenco, e cada qual, pelo primeiro contato que eu tive, se sentiu motivado a fazer essa mudança. Esperamos que ela ocorra o mais rápido possível. Agora, a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Bem-vindo de volta e sucesso, Moacir. Na sua primeira passagem, houve um futebol de resultado, e muitas vezes você foi criticado por isso. O time foi muito bem na classificação, mas surgiam críticas por não jogar bonito. Agora, o que o Botafogo precisa é justamente do resultado, da vitória, mesmo que não jogue bonito. Como volta o Moacir e seu método de trabalho? Seu pensamento de futebol, de resultado, mudou de lá para cá? Olha, o pensamento é o pensamento de inteligência, de necessidade do clube. É óbvio que a gente pode, dentro daquilo que é até um jargão, procurar matar em casa e não morrer fora. Mas, dentro desse pensamento, existem várias nuances e várias situações que a gente vai procurar usar a experiência. Ele falou como que a gente volta. A gente volta mais experiente, mais respaldado pelo abraço que o mercado deu, com uma licença pró concluída agora e com um bicampeonato no Nordeste. Então, a gente volta, realmente, com mais do que qualquer situação tática, a gente volta com a vontade de ser inteligente e de ser incisivo. Que, nesse momento, o Botafogo precisa disso, precisa de pontuar. Agora, a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Moacir, você foi campeão para a Ibana esse ano com 13, mas gostaria que você falasse qual é a experiência que tem na carreira pela Série B do Brasileiro. E como você classificaria o atual momento da sua carreira e a responsabilidade de tentar salvar o Botafogo do rebaixamento com um time que está desacreditado pela torcida? Então, na verdade, a gente sabe, né, a Série B, a dificuldade dela. Eu disputei aí pelo menos umas 6, 7, né, por várias equipes. E o principal, o expoente, foi em 2014, quando no América Mineira a gente liderou, fomos campeões do primeiro turno. E depois a gente liderou a competição e por uma fatalidade, né, por uma coisa extra-campo, a gente não foi campeão naquele ano e não subiu. E por outras equipes também, né, passamos o Náutico, o Ciuma, entre outros. Mas, veja bem, eu acredito muito em relação ao que nós nos propusemos. Como o Geofuso enfatizou, foi uma negociação rápida. Na madrugada, após o jogo do Guarani, foi feito o contato, foi feito o convite e de pronto. Para mim, na verdade, por ser daqui, não foi um convite, foi uma convocação. E eu espero poder dar o meu melhor e extrair o melhor desses atletas. E dentro desse trabalho aí, eu falei muito para eles isso ontem, que é procurar passar de uma decepção para uma sensação. É muito ruim no futebol quando isso ocorre da forma contrária. Quando você é uma sensação e decepciona. E agora, nesse momento, né, a gente precisa de fazer esse caminho, de buscar realmente resgatar o orgulho aí do torcedor. A gente conhece bem e vamos buscar fazer isso da melhor forma e da forma mais inteligente. Professor, agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Ele diz, mostra ser bom retorno ao Botafogo, faltando apenas 16 jogos para o término do campeonato. Muitos jogadores jovens na equipe. Ainda por cima, você pode perder o Wellington Tank por alguns jogos, por suspensão. Você consegue ter uma ideia do que precisa ser feito para mudar a situação do time na competição? Olha, a ideia é usar da melhor forma possível os atletas que estão disponíveis. A gente não pode ficar lamentando aqueles atletas que, por um motivo ou por outro, não vão poder atuar. Já no próximo jogo, o futebol, ele é assim, ele não te dá muitas oportunidades para você ficar lamentando. A Série B são jogos agora de três em três dias. Eu espero, como eu disse, né. Lógico que há uma ideia de mudança, sim, porque o cenário, talvez, ele exige uma mudança de algumas peças e mudança de atitude. Mas isso tem que ser feito da melhor forma possível, com bastante estudo do grupo que a gente tem, com bastante estudo dos adversários e focando sempre, buscando sempre, agora, como eu falei, pontuar. Cada jogo, para a gente, é uma decisão, botar isso na cabeça dos atletas. Porém, você vai vencer com dedicação, com entrega, mas, acima de tudo, com equilíbrio e com inteligência. E eu espero que a gente consiga aí um êxito nesse desafio. Pergunta do João Menezes, da W Sports. Qual o principal trabalho que você acredita que terá? Vai ser mais no psicológico ou precisa melhorar a qualidade técnica do time com contratações? Olha, eu acredito que uma coisa está linkada, está linkada na outra, né. Nesse momento, os atletas precisam ter confiança naquilo que a gente vai passar. E, obviamente, o resultado traz uma confiança muito grande, né. O melhor antídoto aí seria, na verdade, o resultado. Então, é trabalhar para que esse resultado venha. E, em relação às contratações, a gente falou anteriormente, né. Estamos agora estudando, primeiro, a possibilidade que o mercado nos dê de acréscimo e de aumentar o calibre, de multiplicar performance. Não trazer por trazer, porque, senão, seria mais do mesmo. Então, a gente espera, mas o momento é de dar moral para esse grupo aí e acreditar que eles vão fazer essa recuperação na tabela. Professor, você falou em orgulho, né, de resgatar o Botafogo, esse momento. Qual fica o recado para a torcida na sua apresentação, professor? Dedicação total em relação a chegar, ser o primeiro a chegar, o último a sair do clube, de realmente buscar os jogadores individualmente, coletivamente, falar com eles da força desse clube, da tradição, né, do tamanho que envolve esse projeto. Foi um sonho aí que ficou muitos anos adormecido da Série B e que agora ele está acontecendo. E, por um motivo ou por outro, existe aí realmente uma turbulência, uma nebulosidade grande, mas que, conseguindo o êxito da permanência, eles vão fazer alegres aí muitas famílias, muitos filhos, netos, né. Então, assim, é mostrar a importância para eles, para os atletas, da tradição do time, do clube, e buscar resgatar isso dia a dia, fazendo o melhor que puder nos treinamentos e dando o seu máximo, a entrega total nos jogos. E aí